Música Nisso aí também, usar uma elétrica também Subiu, cara, subiu demais Subiu nos últimos Cinco anos? É, eu ia falar três, quatro Mas pode botar cinco anos aí Começou, né? Tá numa crescente E agora ele tá, realmente tem um pessoal Que tá treinando... Cara, nos últimos cinco anos Eu tava tendo uma conversa sobre isso Nesse final de semana, cara, que Eu sempre, né, falando aí das viagens Eu sempre viajei muito pra correr as provas Gran Fondo, Letap Lá na Europa O termo Gran Fondo É muito utilizado, né? Então, Gran Fondo Squally Gran Fondo isso, Gran Fondo Neve Valsic Que eu corri lá na Croácia Aí veio a história do Gran Fondo New York A GFNY Os Letaps, então eu sempre viajei Muito pra correr, e eu tava falando com um colega Esse final de semana, o momento Que eu me senti um pouco desmotivado, né? Não pra Continuar, porque eu vou continuar E em setembro agora eu devo ir pra Europa pedalar Mas muitas vezes Eu fui pra essas provas E eu chegava muito bem colocado Né? Eu já fiz um primeiro lugar Já fiz quarto Já fiz sexto Já cheguei entre os três melhores brasileiros Então assim, sempre tive uma Um posicionamento legal Que é o que faz É o que motiva a gente a treinar, né? Desafiar limite Romper barreiras Se puder chegar em primeiro, segundo, terceiro E aí Depois de um tempo eu falei Opa, peraí O negócio tá começando a complicar Então agora é o seguinte Minha meta não é mais Fazer um primeiro, um quarto, um sexto Igual eu já consegui Minha meta agora É chegar entre os dez por cento Então se eu fosse pra uma corrida Que tinha quatro mil caras Eu queria chegar entre os quatrocentos E aí eu tava conseguindo Aí fui pra corrida com dez mil caras Pô, quero chegar entre os mil Tava conseguindo Aí o nível começou a subir de tal forma Lá fora? É, mas aí do estrangeiro, né? Ah, tá Aí eu sempre me balizava também Pelos brasileiros presentes Então eu já corri prova Que tinha seis brasileiros Agora, pô Se você vai pra uma prova dessa Tem dois mil Uma das provas que eu gosto muito De correr lá na Itália Pra você ter ideia O Brasil é o quarto maior país presente Perde pra Itália Que é o primeiro lugar Aí alguns países arredores Aliás, a Inglaterra Leva muita gente também Mas é do lado, né? É, do lado O cara tem uma moeda forte É assim Cara, você imagina Uma prova com dez mil ciclistas Onde o Brasil É o quarto país mais representado Então começou a ter mil Dois mil E a minha meta De ser o melhor brasileiro Que aí eu falei Bom, já não sou mais primeiro Nem quarto, nem sexto Começou a complicar Já tá difícil de chegar Entre os cem por cento Não, então agora eu quero ser O melhor brasileiro Pô, mas peraí Antes tinha seis brasileiros Agora tem dois mil Mil, quinhentos E aí o nível dos caras também Brasileiros eram bem alto Aí eu falei Cara, eu vou viajar Vou beber um vinho Depois eu penso Aí eu comecei a errar Né? Por que errar? Porque aí eu chegava bem antes Ficava treinando, treinando Fazia subidas Adaptava, não sei o que Crente que é profissional E aí Ficava naquela coisa De uma semana Aí domingo ia correr Beleza Pô, perdi uma semana de vinho Perdi uma semana de cerveja Perdi uma semana de tudo Você tem que chegar dois dias antes Faz a prova E depois curte a viagem Aí eu comecei a mudar tudo Aí eu saio na quinta Chego na sexta Treino no sábado Corro no domingo Isso Só pra ajustar a bike, né? Porque normalmente se aluga, não? É Não, geralmente eu levo daqui Você leva? Depende Depende do Depende do país Porque tem lugar que você já aluga um F10 Você alusa bike Cara, a viagem que foi cancelada agora em 2020 Foi uma coisa muito interessante Que a gente A gente tava já certo Que todos iam usar uma F10 Uma Pinarela F10 Disque Só É só isso Então Já tava certo Nosso grupo de oito pessoas Iam ser oito bicicletas E aí de repente pintou a Bianchi A Outre Disque Maravilhosa Também com o Tegra de 11 E a bike é linda Pô, aí eu cheguei pra galera assim Falei Vocês querem usar a Pinarela F10 Ou a Bianchi Outre Disque, né? Aí a galera comentando Eu falei assim Posso falar? Por mais que a Pinarela seja a Ferrari das bicicletas Eu já andei em uma já É Uma F10 Disque Inclusive lá também Eu inaugurei uma lá E Aí eu falei Cara, é mais fácil andar numa Pinarela F10 Ela tá muito mais no mercado Até brasileiro mesmo Do que uma Bianchi Outre Aí a gente decidiu usar A Bianchi Quer dizer, né? A gente queria ter usado Mas o momento mundial não deixou Mas a gente ia usar Então você chega lá Você tem essa oferta, cara Na tua mão Né? Uma bicicleta que custa aí Umas dezenas de milhares de euros Tava lá disponível pra gente Agora Sim Gosto de levar minha bicicleta Principalmente se é uma prova Um desafio, né? Que eu quero ir bem Então Ah, tô indo pra essa prova Que eu nunca fiz Ou Abaixar o tempo Que não seja só uma curtição Que não seja só uma curtição Aí eu prefiro levar minha bike Eu tenho um case de bike Bem legal também É... Não é o inflável É o rígido Mas, cara Eu acho ele espetacular Leve Fácil de empurrar Empurra com um dedinho Geralmente eu viajo com ele É... Com uma mala Uma mochila Minha filha Minha esposa E a maior tranquilidade do mundo Se fosse em 2003 Com o case que eu levei É... Pro caminho de Santiago Por exemplo Só de andar O aeroporto Já ia sair Encharcado de... Já era o treino Já era o treino Exatamente Mas eu prefiro levar Sempre que posso, né? Hoje Com a minha empresa de ciclismo Eu tenho uma super parceria Com a Sense Swift, né? E aí pra essa viagem Mesmo tendo a F10 E mesmo tendo a Bianchi Eu liguei pro Pierre E falei Pierre Você consegue me entregar Uma Swift Lá em Riccione, né? Na Itália Aí eu expliquei pra ele O que que era E falou Cara, na hora Então imagina, né? Você tá com uma oferta ali De uma Pinarello De uma Bianchi E ainda opta Quer dizer, opta Não, né cara? É mais do que justo Eu fazer isso pela marca Que eu represento Que eu uso Que me apoia, né? E vamos falar a verdade, cara Não é uma bikezinha qualquer Não E aí